Se desafiar o General Barco, vai servir de centro para os demais. Isso é um verdadeiro crime de guerra. Foi o acordo que a gente fez, mas às vezes é necessário lembrar do trago. O que podemos fazer? Cumprir nossa missão e pôr um fim definitivo na crueldade do Barcov. Por aqui. Sobe a escada. Barcov está mandando helicópteros. Se a gente derrubar eles, mais curto, vão sair para o reino da marca. Onde é a chuva? Sim, arma explosiva com os helicópteros. Vou te cobrir. Se guardas aparecerem, acaba com eles sem fazer barulho. Vem até mim quando eu terminar. Não há juízes sem jurados. Apenas crime e castigo. Sob meu comando, iremos eliminar estes revoltosos um a um e criar um ambiente seguro para trabalhar e prosperar sob minha autoridade. Essa revolta só traz guerra para os pacíficos, os cidadãos, os cidadãos e os cristãos. Esses guerreiros da liberdade e seus colaboradores ameaçam a segurança daqueles que fielmente seguem as regras. Hoje, eles serão punidos. Para os que acreditam que minhas forças serão levantadas por essas táticas de terror e esquemas secretos, cometeram um erro terrível. Eu nunca, nunca, serei expulso desta terra por um exército de ladrões e terroristas. Vamos erradicar estes intervencionistas e manter este território para sempre. Há uma velha vitória para nossos inimigos. Só a morte. A Rússia está aqui para defender suas vidas, sua liberdade e sua independência. Minhas reservas de pessoal são inexintuíveis. Não quero interroitar os seus soldados civis. Alex, você está no telhado perto do helicóptero? Ainda procurando uma saída por cima. Guardas na entrada. Estes terroristas criminosos estão destruindo esta terra. E hoje, vamos dar um exemplo aos que se recusarem a seguir as ordens. Estes inimigos são amigos, seus parentes. Estes conspiradores estão destruindo e cometendo atos atroces contra o nosso povo. A autorização de um apoio dos Estados Unidos e seus parceiros no Reino Unido. Qualquer um que colaborar com estes grupos será sentenciado à morte. Hoje, o povo por sextão está muito melhor sob os meus comandos. Este país pode gozar de suas riquezas. Este que faça mereceu graças, a lealdade e a obedência. Sabe o que fazer. Juntos, podemos construir fábricas e extrair matérias-primas. A Rússia é sua aliada. Podemos ser parceiros. Allen, armas explosivas. Explosivo plantado. Isto aqui vai causar uma senhora distração. Este é o plano. Agora vai para outro helicóptero. Vai pela citação. Vai pela citação. Para. Tem um guarda. Em cima das escadas. Lá do esquerdo. Segue de olho na ruptidão. Pode eliminar qualquer desastre de água. Agora. Vai. Está limpo. Está limpo. Você tem reflexos de gato. Engraçado. Prefiro cães. E se recusam a prender as soluções que trarão segurança, trarão paz e prosperidade. E agrupem na minha posição. Esses insurgentes não param de lançar ataques lançados em nome de uma sal de liberdade. A área está limpo. Chegou a onde? Para este grande país. Não haverá ordem. Nem faça. Explodindo. Ilhas. Muito bem. Agora por aqui. Espera. Para a esquerda. Para a esquerda. Segura o dedo. Olha. Deu certo. Os tropas estão vindo da base, morrendo para defender. Certo. Os caminhões deles estão expostos. Vamos de vento e ele embaixo do caminhão. Tem mais vindo. Fica perto. Um presente de despedida. Para quando voltarem. Que generoso da sua parte. É uma pena perder o chuveiro. Mas a gente tem que continuar o ataque antes que seja tarde demais. A próxima rua vai levar a gente de volta para os túneis, debaixo do tarif. Merda! Não! Vem! 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 övampo. Vem! Pra esquerda, Alex! Vem! Vem! Para! Agora, o que que é isso? Crimes de guerra do Bárkov. No chão. Não se mexe. Não mexe a cabeça. Parado. Agora, vai. Sousa, não vai. Como é que nós usamos o lugar? Talvez, talvez, esteja no rito. Deve ser o Karim. Estou pronto. Atiremos dois. Isso foi arriscado. A gente está com pressa. Gostei do estilo. Muito eficiente. Crotônio, rápido. Deve ter mais deles vindo. Olha, reforços da base. Nosso plano funcionou. Para. Merda. A porta do Tarik está aberta. Cadê o Tarik? Morto. Ele nunca abandonaria seu posto. Vamos.